Tá, e olha só, o Serviço Aeroespacial da Polícia Civil montou uma base operacional do lado do Parque Vila Germânica, tudo pra monitorar a segurança do Oktoberfest. Moisés tá lá e tem as informações pra gente. Bacana, hein, Moisés? Muito, Márcia. Mais uma vez, né, Oktoberfest muito segura. Antes de falar aí dessa base montada, só deixa eu fazer um registro, Márcia. Ontem, mais uma pessoa foi presa aqui na Oktoberfest devido àquele monitoramento das câmeras inteligentes que tem aqui no Parque Vila Germânica, 180 câmeras, né? Então, a pessoa entra no Parque Vila Germânica, a câmera já faz o reconhecimento facial e, por exemplo, se essa pessoa tá com o mandado de prisão em aberto, a polícia já age praticamente na hora e já tira essa pessoa da festa e já encaminha pra delegacia, né, Márcia? Então, além disso, agora essa base operacional foi montada aqui do lado do Parque Vila Germânica, próximo ao Parque Ramiro Hídiger, e vai atender aí tanto as intercorrências aqui dentro do parque, né, na Oktoberfest Blumenau, quanto as outras ocorrências na região, até porque a gente tem festa do imigrante Timbó, a gente tem marejado em Itajaí, tem a Fena Reco em Brusque, né? Muita festa acontecendo aqui na região. As equipes são compostas por quatro integrantes, o piloto, o copiloto e mais dois tripulantes. Inclusive, Márcia, ontem, durante o desfile que aconteceu aqui na tradicional Rua 15 de novembro, a aeronave já fez um monitoramento aéreo, fez um sobrevoo, né, pra garantir mais segurança também pra quem estava na Rua 15, curtindo e desfilando também na Oktoberfest Blumenau, né? No domingo, dia 16, agora, essa aeronave deve voltar aí pra capital, né, pra base operacional em Florianópolis, mas está à disposição das festas de outubro que acontecem aqui na região. Então, o pessoal pode ficar mais tranquilo, porque, além da segurança aqui dentro do parque, agora também conta com essa base operacional da Polícia Civil, que disponibilizou, então, essa aeronave pra fortalecer ainda mais a segurança pra todos nós. Márcia. Muito bom, importantíssimo esse trabalho. Obrigada por enquanto, volto com você daqui a pouquinho. Moisés falou da questão do reconhecimento facial, da questão da segurança. A gente fez uma reportagem, vamos ver? Das entradas até os cantos dos pavilhões, as equipes de segurança estão de olho em tudo o que acontece dentro do Parque Vila Germânica. São cerca de 180 câmeras de monitoramento espalhadas pela Oktoberfest, sendo que 50 delas contam com a tecnologia de reconhecimento facial, capaz de reconhecer 40 rostos por segundo. Então, a gente tem trabalhado incansavelmente num trabalho coletivo, de várias mãos, né? Polícia Militar, Polícia Civil, essas duas forças que incrementaram o seu número de policiais e vem ajudando significativamente pra gente conseguir fazer essas ações. A equipe da segurança privada, que também faz um trabalho maravilhoso, com mais de 250 homens que ajudam a fazer todo esse aparato. Graças ao sistema de monitoramento, foi possível que uma quadrilha de furtos de celulares, que também atuou na festa em 2019, fosse identificada, com uma mulher sendo presa em flagrante. A gente pegou o nosso banco de dados da festa de 2019 e, diante das algumas situações que nos foram relatadas por pessoas que, infelizmente, tiveram seus celulares furtados, nós identificamos nas filmagens que essas pessoas eram as mesmas lá de 2019. Cadastramos esses rostos no nosso sistema e, no último sábado, quando essas pessoas foram entrar na Vila Germânica, automaticamente o alarme apitou e nós, automaticamente, já fizemos o encaminhamento dessas pessoas para a Polícia Civil fazer todo o seu trabalho de verificação e uma delas estava com um telefone que tinha sido furtado e, dessa forma, ela foi feita a prisão em flagrante. Até o momento, quatro mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Militar com o auxílio dessa tecnologia, que alerta as equipes de segurança quando um rosto registrado passa pelas câmeras. E não adianta usar chapéu nem tentar esconder o rosto, porque o sistema vai te reconhecer. Os rostos são registrados tanto pelas Polícias Militar e Civil, que já passaram as identificações de pessoas com mandados de prisão em aberto, quanto pelas equipes de segurança, que recebem denúncias sobre algum suspeito. Para o Delegado Regional de Polícia Civil, esse sistema é um marco dessa edição da Oktoberfest. É uma ferramenta de tecnologia muito importante. Aqui há um contato em tempo real entre os agentes da polícia, o pessoal do monitoramento, a segurança, a PM, enfim, identificando suspeitos, vítimas vêm à delegacia, já têm acesso às câmeras para visualizar e ver se conseguem identificar o autor de furto, enfim. Então, acho que é uma ferramenta bem importante e a gente vê como um marco dessa outubra. A Polícia Civil conta com uma delegacia itinerante no Parque Vila Germânica, onde trabalha uma equipe completa que pode resolver qualquer ocorrência até realizar investigações. O delegado também afirma que, até o momento, os resultados dessa edição são positivos. E a gente viu um bom resultado, né? A gente viu as prisões aqui, capturas de foragido da justiça, né? E todo um trabalho, né? Que todas as forças vão somando e trabalhando para que a festa seja uma edição segura. E como a maior parte das ocorrências são furtos de objetos, principalmente de celulares, as pessoas já tomam os devidos cuidados, o que também ajuda as equipes de segurança na festa. E aí E aí E aí E aí